Fala pessoal, tudo tranquilo mano? Como é que vocês estão? Galera, vídeozinho aí da nossa série Galácticos, no vídeo de hoje a gente vai abrir nossos packs dos grandes confrontos e vamos abrir também uma melhoria Team of the Week aí, quem sabe a gente dá sorte de tirar um jogadorzinho bacana. Mas antes de ir com o vídeo, já sabe, é novo, aproveita e se inscreve no canal. Lembrando que nós temos o nosso grupo VIP de trade, se você quiser aprender a fazer trade, faz 10 anos que eu jogo somente o modo UT, Ultimate Team dentro de toda a saga do FIFA, agora EFC24, então se você quiser aprender a fazer trade, corre lá, eu passo as dicas que eu utilizo na minha conta principal pra galera. Lembrando que você tem direito a suporte pra conversar diretamente comigo via WhatsApp, seja sobre dúvidas sobre o seu time, análise de time, dúvida de trade, objetivo, tá? Mensalidade é bem baratinho e o link tá na descrição desse vídeo. Então vai ali na descrição do vídeo e manda uma mensagem pra mim, TNF, quero fazer parte do grupo VIP de trade e eu explico pra vocês melhor como que funciona, beleza manos? Temos também um grande apoiador do canal, SafeCoin, se você tá precisando de coins aí pra montar aquele time e não tem tempo pra buscar as coins, corre lá que o pessoal tem pra vender lá na SafeCoin, eles tem bastante coins do EFC24, então... E lembrando que se você também quiser vender suas coins, eles também compram, então o link tá na descrição desse vídeo. Corre lá e vai falar que o pessoal tem um atendimento top lá na SafeCoin, beleza manos? Bora pra mais um vídeozinho da nossa série, da nossa saga aí em busca do time Galácticos e eu vou abrir primeiro os grandes confrontos e no final a gente abre aquele packzinho ali, é... Que vai... ó, eu fiz até um objetivo não sei do que aqui, mas vamos ver, né? Vai que deu algum pacotinho, né? Mas eu acho que não é, não. Era montado... ó, até que deu, pacote de dois jogadores raros, aí mais uma coisinha, mais um pacotinho pra nos ajudar no pack open de hoje. Vamos lá, galera. Grandes confrontos, será que vai dar bom? É tudo negociável, pelo menos os packs, né? E já os outros são inegociáveis. O Team of the Week eu vou deixar pro final, tá? Se você fez o Team of the Week, deixa nos comentários pra gente saber quem foi o jogador que vocês tiraram, tá? Vou começar aqui com esse aqui que é um pack inegociável que eu acabei de pegar, né? Vamos ver. Inglês, Mermador, Tottenham, quem será isso? Será que é feminina? Olha, é o Madson. 84. Tomara que eu não tenha ele pra não ficar repetido parado ainda. Vamos ver. Tá aí, beleza, não temos. Mais uma cartinha pra nós usar a endemia futura aí. Ele é mais uma forragem do que, propriamente dito, um cara pra se usar no time titular, né? Mais um pacote de dois jogadores raros, vamos ver. Pô, aí não dá. Venezuela, aí o cara tem que pular mesmo, né? Não tem como ser bom jogador. Felizmente não tem como. Hum, e foi um pack bem ruimzinho. Enfim, que que céu. Vamos pro próximo. Será, mano? Será que algum dia os pequenos confrontos vai dar alguma coisa boa pra gente? Pô, esse pack é muito ruim. Vou começar com o piorzinho deles. Porque a gente não cria muita expectativa, né? Opa! Nossa, eu tô sendo que fosse o Walker, mano. Vai ser o Ambi Saka. Ele mesmo. Tá bom, eu acho que eu não tenho o Ambi Saka, mano. Eu acho. Não tem. Não é tão bom, mas tá. Pelo menos não é repetido. Vamos pro próximo. Pô, amezinha. Capricha aí. Pelo menos um carinha que vale alguma coisa. Ah, mas o que que são? Três raros, três raros. Bora nesse aqui no Electro Prime. Pequeno. Amenzinha. Capricha aí. Pô, mano. Aí não dá. Finlândia o cara tem que pular, mano. Finlândia não tem como, mano. Nem o Litman nem é bom, mano. Nossa senhora. O overall baixíssimo. Radek. Olha o Romarinho aí, rapaz. O Romarinho apareceu. Repetido, mas apareceu. Variado Premium. Vamos ver. Homemizinha. Capricha aí. Pô, Turquia também não tem como. E atacante? Eu não tenho nem ideia de quem seja. Atacante turco, mano. Quem será? Nossa senhora. O Now. É, mano. Os grandes confrontos. Aí deu uma nerfada legal, né? Os packs estavam mais legais nos primeiros dias. E agora ela botou uns packs bem ruins nos grandes confrontos. Enfim, aqui tem um garantia 80+, aqui um 81+, pelo menos um jogador. Vamos ver, né? Quem sabe? Senegal, atacante? Não. Vamos pular aqui um 82. Não lembro o nome dele, mas é 82. Acho que é dia, né? Vamos ver. Ele mesmo. Ele, paquetá. Nossa senhora, mano. Que specs bem ruim esse aqui, mano. É lamentável esses grandes confrontos daí. Só pra dizer que aí trouxe alguma coisa. Bora lá. Último pacotinho dos grandes confrontos. Quem sabe nesse? Espanhol. Ponta direita. Ah, é o Ascensio. Não tem como ser bom, né? É ele mesmo. Podemos pular. 83. Pô, mano. Os grandes confrontos aqui. Muito. Mas muito ruim. Mesmo, né? Os packs. Não teve nada de interessante. O lado positivo é que eu usei a maioria dos jogadores inegociáveis que eu tinha no clube, né? Porque eu pego a recompensa do Division Rivals inegociável. E vamos encerrando o videozinho de hoje. Espero que pelo menos aqui a EA nos ajude, né, mano? Pô, já chega de nos dar coisa ruim na EA. Vamos lá. Compensa aí. Hum, dá. Não, aí não dá, mano. Olha o time. Da onde veio esse cara. Meu Deus do céu. Izinha. Pô, e aí? O 80 é o menor overall que tem, mano, dos informes. Ela mandou justamente um 80, mano. Pô, aí é pra destragar com a gente de vez. Deixa eu só, antes de encerrar esse vídeo, galera, vamos ver se tem como fazer mais outro aqui. Se existe a possibilidade, pelo menos. Ou se ela só deixou fazer um, né? Pô, mano. Não tem nem condição isso aqui, mano. Isso aqui é um jogador pra DME. Vamos ver se ainda existe... É, eu já vi minha prévia. Vamos ver se existe a possibilidade de fazer mais um. Só pra nós tirar uma dúvida. Vamos ver aqui. É, não tem não, pelo jeito, hein. Não tem? Não tem, mano. Era só um mesmo. Meu Deus do céu. Era só um e ainda manda isso aí, mano. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham bem mais sorte do que eu. Porque pior que eu, não tem como ser, mano. Um abração pra vocês e até o próximo videozinho. Vamos esperar que nos próximos episódios aí nos mande mais alguns jogadores top, né? Fui, maninho. Só um abração do TNF. Até o próximo video. TNF. 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 Obrigado.